Vamos dançar forró? Vamos embora, vamos embora? Deixa o povo dançar e aperta aí, meu filho! O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir.